No tag de volta galera, vamos falar sobre esse novo centroavante que o Grêmio vai anunciar nessa semana que está começando hoje. Renato Portaluppi informou que teremos um novo centroavante e vamos falar mais sobre quem deve ser esse novo centroavante do Grêmio para essa temporada que vai ser anunciado essa semana. Lembrando que o Renato falou com um deles pelo telefone na sexta-feira, vamos falar um pouco mais sobre esse jogador. Antes de mais nada, gurizada, quero lembrar aí para vocês da ntgimports.com.br, lá tu pode garantir a tua camisa e teu manto tricolor pagando um preço de barbada, frete grátis para todo o Brasil e colocando o cupom no tag tu ganha ainda 5% de desconto. Ou então, tu pode colocar o cupom COMPRE2LEVE3 e adicionar 3 camisas no carril de compras que tu vai pagar apenas 2 e levar a terceira de graça. É muito fácil, é muito simples, então vai lá no site que está na descrição e no comentário fixado. Gurizada, vamos lá, vamos falar sobre o centroavante. Ontem surgiu esse papo do próprio Renato falando que o Grêmio vai anunciar esse centroavante nessa semana. E muito se especula, né, de quem deve ser esse centroavante. Lembrando que o Grêmio não negocia apenas com um, mas também tem outros na jogada. E pode ser que o grande reforço não seja brasileiro, mas que um deles seja. Um nome que estão circulando e que pode ser o plano B, seja a segunda opção, né, que pode vir para o Grêmio como um segundo jogador, um segundo centroavante, é o nome de Rodrigo Muniz. Centroavante que já conta com a aprovação de Renato Portaluppi. E muito se fala que a ligação pode ter sido com o Rodrigo Muniz. 22 anos de idade, o Muniz aí tem a aprovação de Renato. O treinador já avaliou, né, juntamente com a direção gremista e que agora pode ser que seja ele o nome da vez. Lembrando que ele já havia sido tentado, foi procurado, conversado, só que o negócio não andou, né, não tinha andado naquele momento. Por quê? O Grêmio chegou a tentar essa contratação na metade de 2023, na metade do ano passado, assim quando a gente ficou sabendo que o Suárez poderia ir embora. Na ocasião, a direção do Grêmio ofereceu 2 milhões e meio de euros para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. O valor foi considerado baixo pelo Fulham, lá e da Inglaterra, que acabou recusando a investida. Hoje, o Grêmio está tentando o jogador novamente. Tudo indica que ele seja este novo nome, né, este novo jogador do Grêmio, esse novo centroavante. Não acredito que seja o grande nome, né, não acredito que seja o grande nome, mas seja um dos jogadores que virão neste pacote, que deve vir 3 a 4 jogadores no Grêmio na próxima semana. A ideia do Grêmio é ter o grande nome, ter um grande centroavante e ter também o Rodrigo Muniz como uma aposta, né. O jogador poderia vir por empréstimo, né, a tentativa do Grêmio para trazer o jogador e que estaria avançado. Porém, se especula em outros nomes. Por quê? O Grêmio fala em um jogador que estava sendo negociado em sigilo. Bom, o Rodrigo Muniz foi um jogador que já tinha sido negociado, já tinha aparecido na mídia. Não sei se seria tão sigilo assim, apesar de que agora, no momento, ninguém tinha especulado sobre ele, ninguém tinha falado sobre. Mas, também falam que pode ser Deverson. Exatamente, o Deivinho. Poderia ser ele. Quem sabe, Deivinho. Deivinho no Grêmio. O Deverson. Por quê? Ele quer muito jogar no Grêmio. Ele fala com o Renato. Quem sabe pode ter sido essa ligação. Também se fala em Roger Guedes, o que eu acho mais improvável ainda, porque o Roger Guedes ganha muito dinheiro e eu acho que ele não voltaria agora para o Brasil. Porém, como tem o Grêmio, né? O Grêmio como uma possibilidade, que é o time do coração dele, quem sabe isso aí pode mudar. E o outro nome que eu acho mais impossível, mas não... Não, mais improvável, mas não impossível, é o nome de Gabigol, que também é muito amigo do Renato. É um jogador que está procurando um novo clube. Não se sabe se ele vai sair para fora do país. E aqui no Brasil, eu acho que ele só jogaria num grande clube, como o Grêmio. O Corinthians desistiu da negociação, o Flamengo não deve renovar e outros clubes do Brasil não estariam aptos para comprar o jogador. Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, eu acho que nenhum Bahia, acho que nenhum desses times faria aí uma investida em Gabigol, até porque cada um deles já tem um centroavante e o Grêmio é o único que precisa de um grande centroavante, tem que investir pesado num centroavante, o Gabigol seria um grande nome. Porém, acho improvável, mas não impossível, estamos especulando. Aí o Abubacar, eu acho que o Abubacar pode ser o grande nome, o nome fora da curva que se fala, o nome de um mercado novo, como o Guerra mesmo já falou. Então pode ser que venha Abubacar e venha mais um jogador brasileiro, seja Rodrigo Muniz, seja Roger Guedes, seja Davidson, seja sei lá quem, mas vai vir, eu acho que dois. Eu, cara, eu queria um Roger Guedes e um Abubacar, para mim, olha, fecharia nisso, fecharia nisso, Roger Guedes e Abubacar. Roger Guedes joga também pelos lados, então seria interessante um jogador pelos lados e um centroavante de origem. Beleza, gurizada? Deixa o like, comenta aqui no canal o que vocês acham, quem vocês acham que é o grande nome. E também, para quem acompanha meu canal de games ou quem não acompanha e quer acompanhar, eu estou jogando o modo carreira por lá, lá tem Davidson, lá tem o Mastriani, tem alguns jogadores que eu contratei. Vai lá assistir, que hoje tem episódio novo, eu já postei às 11 horas da manhã. Então vai lá no canal NoTagGames, vou deixar o link na descrição aqui também para vocês e no card. E também aqui do lado vai estar aparecendo para vocês também o vídeo lá do canal NoTagGames. Fechou? Um grande abraço para vocês, gurizada. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!